Olá, tudo bem? Eu sou o André. Seja bem-vindo para mais um vídeo de Roblox. Como prometido, final de semana eu ia trazer um vídeo por dia ser de Roblox. Eu acabei morrendo aqui porque o minigame já tinha começado. E é meio difícil começar um vídeo já com o minigame. Então eu morri. Então, gente, eu vou gravar um vídeo de Roblox, porque todo final de semana vai ter vídeo de Roblox, os dois dias. Amanhã talvez não tenha, porque eu vou na chácara da minha avó, então talvez não tenha amanhã. Me perdoem. Mas hoje vai ter, pelo menos para compensar. Está meio tardezinho, mas vai ter hoje. Então, eu vou jogar Epic Minigames, porque é um jogo que tem vários minigames. E eu tenho aqui minha tartaruga. Vou andar aqui no canhão. Ninguém sobreviveu, hein? E eu também tenho esse cachorro quente. Yami, yami, yami. Yami, yami, yami. E eu queria comprar mais um pet. Mas eu não tenho dinheiro. Eu queria essa lhama, ou quiser, a alpaca. Mas essa alpaca é muito cara, mas ela é muito fofinha. Tá, gente. Mas vamos esperar o próximo minigame. Pintar e... P... Ah, aquele lá que nós temos que pintar. Sei, 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 sei. Vamos lá. Vai aparecer o quadro logo, logo. Tá, é roxo. Tá roxo. Tá, 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 tá. Tá, tá. Aí. Tá, tá. Tá. Tá, tá. Tá, tá. Gente, eu tô fazendo o tempo porque eu tô tenso, tá? Mas não pense que eu não tô interagindo, né? Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Ô, meu Deus. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Ai, o vencedor foi aquele cara e anjo de game. Tá, gente, esse foi um minigame bem prainha. Eu não gosto muito desse minigame. Eu acho que eu tava quase lá, gente. Mas quando não começa, é bem rapidinho. Confronto de castelos, vai ser o próximo. Vamos em 10 segundos. Vou dar um cortinho. Quando a gente tiver, a gente volta. Prontinho, gente. É confronto de espadas. Primeiro eu vou comer mais uma cachorra quente. Agora eu vou pra batalha. Cartaruga, tá pronto? Então, bora. Agora, vamos lutar pela nossa nação. A nossa nação é a nação mais nação do mundo. É a nação das nações que fazem nações que nascem da barriga da mãe. É, eu acho que foi meio bumbum. Tá, gente. Vamos cortar até o próximo minigame. Galera, tamo aqui. Eu acho que é uma corrida... É aquelas corridas de bola. Tá, mas o menino tá levando lá pro outro lado. Tá, vai começar, gente. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A bola tá... Ô, gente, vocês são retardados. Ai, meu Deus. Ai, meu... Ô, meu Deus do céu. Meu filho, a gente vai perder. Ô, meu Deus. Ai, que chato. E ainda tem... Nossa Senhora, meu. Se a bola fosse mais leve, eu levava sozinho aqui. Eita, meu Deus. Que povo burro. Ô, meu Deus. Povo burro. Povo burro. Que povo burro. A gente já perdeu, já. Só esse tempo aqui a gente já perdeu, já. Não. Ô, meu Deus. Que saco. Aí, vai pra frente. Não move pra nenhum lugar além da frente. Aí, outra bola ali, já. Ah, vai bater aqui agora. Ai, meu Deus. Aí, tamo indo. Tamo indo. Finalmente. Finalmente. Mas acho que nós vai perder. É, vamos perder. Acho que não... Acho que ninguém vai ganhar, talvez. Não, nós vamos perder. Chato, hein? Falta muito ainda. Não sei se falta muito, mas o tempo tá acabando. Olha ali. Dezesseis segundos. Mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Nove segundos. É ali o final. Mas não vai dar tempo. O povo é muito burro. Lá, nós vai. O povo é muito burro. Acabou. Perderam todos. Foi o tempo. Gente, até o próximo minigame. Gente, voltamos aqui. E a batalha de lasers. Quem morreu, morreu. Então, vamos comer aqui. Tartaruga tá preparada. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Já tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem galera querendo me matar. Mora, cccc, cccc, cccc. Eita, 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 eita. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tartaruga, fique esperto. Porque aqui não pode vacilar, não. Vamos comer o cachorro quente. E agora já vai pegar a arma. Ih, matei o cara. Matei o cara. Congelei ele. Tá, aqui atrás é bem inseguro. Tá. Eita. Aconteceu. De repente me congelaram. Ai, me congelaram de novo, meu. Que chato. Não fica parado. Essa é a lição. Meu Deus. Oh, meu Deus. Escondido. Tenta atirar em alguém. Daqui escondido. Ai. Não, 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 não. Oh, meu Deus. 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 Eu sou muito pronta. Oh, meu Deus. Eu sou muito pronta. Ah, não. Ah, não. Ah, meu Deus do céu, gente. Deixa eu cortar. Quando vier o próximo minigame, eu já volto. Galera. Vai começar. E alguém vai começar a enviar ácidos tóxicos. Ah, no azul. Então, corre. Ah. Eu não conhecia esse jogo. É pra ficar no azul. Eu sou meio burro, gente. Todos cortar até o próximo minigame. Galera, estamos aqui na guerra de canhões. Tá. Eu tenho esses canhões e eu acho que aqui a gente tem que ficar pulando em cima dos quadrados pra fazer canhão, né? É, a gente tem que deixar tudo acesinho. Tudo acesinho, tudo acesinho, hein? Tudo acesinho, tudo acesinho, tudo acesinho. Deixa tudo acesinho, tudo acesinho, tudo acesinho, tudo acesinho. Tá aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Aqui, onde ali? Aí, 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 aí. Ali, ali, ali. Aqui, aqui, aqui. Aí. Equipe Vermelha ganhou. Ganhamos. Galera. Vamos pausar até o próximo minigame. Minigame. Galera, cheguei aqui. Nunca vi esse minigame, nem sei o que que é. É uma guerra de laser. Sei lá. Não sei o que que é. Ai, zumbi? Tem zumbi. Eu sou um zumbi, não sei porquê, galera. Mas sou um zumbi. Sou um zumbi. Não sei porquê que eu sou. Só sei que eu sou. Não sei porquê eu, mas eu sou um zumbi. E aí, mais um zumbi. Um zumbi pra me ajudar. Um zumbi pra me ajudar. Tá. Vamos matar essa galera. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Meu Deus do céu. Você não pega ninguém. Eu só peguei esse garoto. Deixa eu pegar lá em cima. Galera, eu vou pegar lá em cima. 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 Aqui. Cadê mais gente, meu? Ah, não gostei muito desse minigame porque eu comecei. Gente, vocês já viram uma coisa aqui? Eu não vou cortar pra quando for um minigame. Porque é uma coisa que eu nunca vi. Que eu nunca fui. Eu nunca fui naquele farol ali do Epic Minigames. Comenta se você já foi. Nossa. Tubarão? Nossa, que doido. Gente, eu acho que... Eu nunca fui naquele farol. Não sei nem se dá. Esse aqui, nossa. Tem uma salinha. Aqui não dá pra ir. Nunca vi nessa salinha também. Gente. Vai começar. Daí vai vir um tubarão ali. Descraz a gente vai ter que fazer parkour. Pra chegar. Não pode cair. Não pode ser devorado pelo tubarão. Ah. Ah, injustiça, meu. Eu odeio injustiças comigo. Tô brabo. Tô brabo. Tô brabo. Você não tá brabo, tartaruga? Eu tô brabo. Se você tá brabo, fica brabo. Todo mundo tá brabo. Eu tô brabo. Quem tá brabo, fica brabo. Então, ó. Agora a gente vai ter pelo menos mais tempo de explorar ali. Que eu nunca vi ali. Vocês já viram aquela salinha? Ninguém sobreviveu, pelo jeito, ali. Apareceu. Próximo minigame. Logo, logo. Você fala depô, logo, logo. De logo, logo. Vocês já viram? Falei, lalala. Ah, batalha de secadores. Eu já vi. Essa é da hora. O que que tem nesse papel? Dá pra ler? Não. Aquelas caixas aqui. Essa sala aqui é muito estranha. Será que tem alguma passagem secreta aqui no quadro? Alguma coisa aqui nessa porta? Eita, é batalha de secadores, galera. Vamos se afastar da galera. Essa é minha montanha. Quem se afasta? Todos se afastam da minha montanha. Toma! Toma, toma, toma. Toma, toma. Oh, meu Deus. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Aí, chegou o cara. Vai, vai, vai. Meu Deus. Me jogaram pro outro lado da ilha. Aí as pessoas. Meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ganhei. 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 Top. Topzinho. Gente, vamos para o próximo. mini jogo atual. Pressão alta. Gente, eu vou começar a cortar agora, tá bom? Voltar a fazer aqui. Cortar quando for começar. Vai começar, gente. Gosto de olhar o tempo, só que tem que prestar atenção. Tá, vai começar a vir ácidos floristais. Ali, 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 ali. Presta atenção. Deixa eu ver com a folquinha aqui da mão, meu. Tá ali ainda. Vamos ver, vamos ver. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, guys. Tem umas pessoas ali que foram burras e acabaram morrendo. Ali, de novo. Esse cara não tá muito bom, não, hein? Esse cara que tá controlando ali. Aquela menina lá não é muito boa. Menina trouxa. Menina trouxa é muito ruim. Menina trouxa. Nossa, mas a galera também é trouxa, hein? Só tá eu e esse menino. Tem medo. É, acho que só tá aí do menino. Acho que todo mundo é trouxa, até o... É, o menino também era trouxa. Nossa. Gente, vamos cortar até o próximo minigame, ó. Galera, vai começar. Vai vir peixe. 12h55 tempo. É, dois... Um segundo, vai, gente. A gente tem que pegar os peixes. Pega. Pega esse. Ah, eu sou muito ruim. Isso é muito ruim. Ah, tem que levar aqui, né? Burro também. Peguei. Vamos ver. Mais um aqui. Pega. Ô, burro. Ô, eu sou muito ruim nesse joguinho. Ô, meu Deus. Ô, ninguém pega a minha isca. Ah, não. Ô, tubarão safado. Pegando. Pega o peixe de ouro. É, eu perdi. Claro que eu perdi. Tem nem... Tem vírgula 2, 0% de chance de eu ter sido campeão. Ninguém foi mais ruim que eu. Ninguém. Ninguém. Ninguém foi mais ruim que eu. Fui um cocô. Quê? Eu fui um dos vencedores? Quê? Vou cortar até o próximo minigame. Galera, vai começar. Terno de gigante. Ah, a gente tem que batalhar, eu acho. 14 e 20. É que eu fico vendo aqui quanto tempo tá. É 14 e 23. Tá. A arena abrirá. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu não quero. Eu não quero batalhar. Eu não quero. Ah, né. Eu não queria batalhar, gente. Corte. Até o próximo negócio. Espera aí. Onde que eu cortei? Ah, que sumiu. Tchau. Galera, vai começar a espinha. Ah, esse espinhazão de espinhos. Vamos lá. Sou eu ali. O espinha vai começar. Começando a rodar. O que mata, gente? O quê? É só esse espinho. Ah, o espinho se move. Que doideira. Tava travado. Nossa, tá muito travado, meu. Que doideira. Que doideira. Que doideira. Espinho vai matar a gente. Espinho mata a gente. Meu Deus, tô muito travado, gente. Vocês estão vendo. Mas eu tô sobrevivendo. Não, não vem me matar, não. Furgado, forgado, 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 forgado. Furgado, forgado, forgado. Não. Mata eu não, forgado. Mata eu não. Mata eu não, forgado. Mata eu não. Mateu não. Mateu não. Mateu não, meu. Mateu não. Só tem nóis. Só tem nóis. Eu tô querendo me matar. Eita Forgado Forgado, faltava pouquinho E me mataram Aquele espião, safado, cão Corte Até o próximo minigame Galera, tamo aqui Então vamos lá Não sei nem o que é Não sei nem como funciona Esse minigame, vou ficar aqui com a galera Que sabe As plataformas É pra ir pra alguma plataforma Não sei Ah, eu entendi Eu entendi E a gente corta até o próximo minigame Que vai ser o último Galera, o último minigame Se esse do trem, eu acho que é Que está lá Tipo assim, a gente tem que desviar dos obstáculos Que vêm no trem Ah, tipo assim Entendi, 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 entendi Entendi Aqui no meio Atira Deixa a notificação Aqui Acho que entendi No meio Até agora não tomei nenhum hit Acho que vou ganhar, gente Acho que vou ganhar Acho que vou ganhar Acho que vou ganhar Acho que vou ganhar Tô com medo de cair do trem Tô com medo de cair do trem Porque parece que a gente vai cair Que estranho No meinho Nossa, a gente não tomou nenhum dano Parece que eu Que é Essa menina É minha alma gêmea Tô zoando Eita Acho que vou Ser o primeiro minigame Que eu vou ganhar nesse vídeo Eita Eita senhor Ganhei 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 Então gente Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Até o próximo Falou E Oi E Tchau Tchau